Hoje, quanto é hoje do mês? Hoje, quanto? 22 de julho de 2016 eu estou aqui na casa aqui eu estou numa casa, por incrível que pareça por incrível que pareça eu estou numa casa aqui na casa do meu amigo Felipe aqui, meu colega advogado, tudo bom Felipe? Tudo beleza. E eu estou aqui com o Paulinho e o Felipe está explicando aí Felipe, como é que é esse negócio aí de aquário? Um advogado, teu signo é aquário Felipe? É, coincidência. É mesmo, rapaz é mesmo o doutor Felipe Graça E o do Beno também. É Felipe Graça? Não, o Ribeiro. Doutor Felipe? Mas o Valbena é... Ferreira. Ele é porque é do Graça. Ah, do Graça, tá bom Advogado, criminalista, concurseiro meu colega, advogado OAB, bem recente, né? É, bem novinho, né? Felipe, esse negócio de aquário aqui, uma paixão na sua vida, explica aqui pra gente É, desde aquário marinho eu já tenho 12 anos já faz um bocado de tempo e aquário mesmo, acho que desde os 8 anos de idade Mas antes de ser advogado você chegou a ter loja de aquário? É, eu tinha loja tive loja já de aquário durante quase 5 anos Quase 5 anos Agora me diz uma coisa um peixe aqui, quase tamanho da minha mão Felipe, aí o que era o que era um comércio se tornou um hobby? Ou o hobby se tornou comércio? como é que foi essa história? Não, o hobby o hobby se tornou comércio, né? O hobby se tornou comércio Aí, hoje você faz por comércio ainda? Comercialismo? Muito pouco, não comercialismo, mas pouco, sabe? Pouco, né? Alguém tiver interesse Falta de tempo mesmo Ah, falta de tempo Mas se tivesse mais tempo Eu sei E aqui as pessoas ficam encantadas aqui Eu vou só colocar um pouco longe aqui Não, pode ficar aqui Eu quero só mostrar o tamanho do aquário em relação a você Porque cabe você e o Paulo aí dentro dessa quadra Não cabe não Cabe vocês dois aí Aí, explica pra gente Ei, Felipe O que é que você tem de novidade aqui? Você tem aí Me aponta aí, por favor Você tem uns corais vivos aí? Como é que é? Tem, tem um pouco de coral vivo A maioria desses peixes são coletados, né? No mundo todo Tem no Mar Vermelho da Indonésia Havaí São tudo coletados lá Eu sei E aqui você tem uns corais que são vivos, né? Esse aqui São tudo vivos Ele cresce e se reproduz Entendeu? Cresce e se reproduz Tudo cresce e se reproduz Faz muda Dá pra fazer muda também E o que é que você tem assim de Eu sei que tudo aqui é destaque Mas qual é o peixe que você tem mais valioso? É difícil, né? É o azulzinho aqui Esse azulzinho aqui? Esse aqui que eu tô pegando Por que ele tem um valor tão alto? Não, eu acho que é por conta que é menos disponível na natureza Eu acho que ele tem que talvez seja mais difícil por coleta Esse aqui, é? É E como é o nome dele? Esse daí, se eu não me engano acho que ele é do Mar Vermelho E como é o nome dele? Ele é o Porto Voltangue E qual a média de preço dele? Assim, na faixa em loja aqui em Fortaleza é dois mil Ah, dois mil reais Baratinho, né? Baratinho, né? Baratinho Felipe, e você tem assim um telefone de contato Felipe pra quem tiver interesse assim, em maiores detalhes? Não Não Tem não, né? Não, não Porque senão o pessoal não deixa em paz não Ah, tá bom Tá feito Então tá aqui meu colega advogado Felipe aqui um amante da natureza com especialidade dos peixes, né? Prazer Felipe Muito obrigado